Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Baby Gop eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mina e pros mano No baile todo mundo pulando Smoke começa! Vamo lá família! Quem quer batalha pô? Grita sangue! Então levanta a mão geral Na virada certo? Na virada, casa 011 tá em casa família Vem! Geral, geral Geral, geral, vem! Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou E, e Uou, 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 uou Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver SANGUE! Quero ver, quero ver SANGUE! E, 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 e Irmão cê sabe que eu chego fazendo verse Eu sou o vagabundo Cê sabe, parça, que com reverso eu domino o mundo Mas tudo bem, cê sabe, eu vou além Maior de você rimando aqui, eu até rimando o trem Cê sabe que você não pega Rima que é boa, cê sabe, cê arrega Mas tá tudo bem, freestyle é que nós frega Tudo bem, meu mano, cê sabe que você é um prego Eu te bato aqui, você é zoado Rima que é boa, faço no improvisado Mas tá tudo bem, irmão Rima que é boa, sabe que eu chego fazendo aqui na sessão Pois é, o Kaique é um bosta Cê se garante na resposta e não tem um ataque Cê sabe, mano, que eu cego Você é MC de Araque, não travei Isso é legal Bota, 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 bota aí, caralho Como que vamos? Mentei uma almarra, pedi pra começar Eu vou te abalar, sinceramente vou ser um arrombado Se fosse pra começar e começar a falar merda Ô cusão, era melhor cê ter mandado eu começar Mano, quem toca na boca, tio Sinceramente cê não rima bem, a rima é torna Ele falou que vai rimar no trem Eu vou colocar sua cabeça entre o trem e a plataforma Mano, cê tá ligado? Só que você sabe que rima no você é um cusão Entre o trem e a plataforma Meu hip hop é monstro, vai em trem, todos vão Cê entendeu? Por isso que cê não rima bem Comenta a pesa do tipo, tem, Clem Sabe por que agora cê é um zoado? Falou que eu sou zoado, vai se fuder, meu Vamo lá, vamo lá, vamo lá Bando no para as rimas do Smoke Cauê Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Cauê Recomece, filho Tá porra Essa, essa batida aí é pra quem Que é pra cardíaco, velho Oh Roll, 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 roll Ei, 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 ei Mano, cê quer falar de trem E mano, você é um cusão A minha vida e o rap truta É igual o marreteiro e o vagão Mano, não vive sem, cê não manda bem Cê tá ligado que você é um rato Na verdade, cê vai vender seu rap Porque tá muito barato Então, volta pra casa, cê tá ligado Na moral Eu também vou vender o meu rap Só que vai ser por valor sentimental Sabe por quê? Mano, rimando aqui Você nunca foi cruel Vou vender por valor sentimental Porque dinheiro não entra no céu Você vai entrar Porque eu vou te matar Na batida agora cê não manda bem Calvente tá pesado, mano, cala sua boca Você não rima no trem Sabe por quê? Então é isso, cê rima? Fechou Vem geral, vem geral, família Mata ele, porra! E aí, é isso Demorou Meu mano Meu mano Meu mano Falou que eu vou me vender Mas cê pegou prejuízo Eu encaixo na base Sabe comigo aqui é perigo Mas tudo bem, irmão Cê sabe que é a renda Pois é César Não me vendo Mas espero que isso venda Otário Cê não pegou, cê sabe Eu faço freestyle Cê sabe, mano Que aqui nós já tá suave Mas tudo bem Cê falou dos marqueteiros Rima que é boa Sabe que eu chego aqui Sou freestyleiro Mas tá tudo bem O verso aqui corrói Falou de marqueteiro O cara aqui que é playboy Aê Aí não dá, né meu parceiro Nunca te vi trampando Cê sabe que eu sou freestyleiro Seu rap não é bom, irmão Na moral Cê só tem um bando de pagar pau Aê família De verdade, mano Eu gosto daquele terceiro Que é tipo Intenso, né mano Tem que ser intenso Dá uns gato pingado aí, mano Vamos lá Se for isso mesmo aí Beleza Mas vamos lá Barulho para as rimas do Cauê E smoke Segunda plateia Deu smoke Jurados Três Dois Um Cauê Próxima fase É É